Atenção, você que é membro do canal do Seixo Round, hoje tem conteúdo exclusivo pra você, porque no podcast interno Dois Anões e Um Queixo, comigo, com o Carrano e com o André, conto uma história exclusiva há muitos anos de quando concorri, competi com um ex-campeão do UFC, que não é brasileiro, numa noitada em Las Vegas. Será que eu me dei bem? Será que eu me dei mal? Você clica no link aqui do lado no final dessa resenha ou vai lá na aba Comunidade e você confere. Se você não é membro do canal, a hora é agora. O nível mais barato é o membro Anão Calvo, que custa R$2,99 por mês pra escutar esse podcast interno. Então vale muito a pena. Vamos pro vídeo. Eu odeio ter que trazer esse tipo de notícia pro fã mais purista das artes marciais, porque por muito tempo fui um deles. Mas o maior pay-per-view dos esportes de combate em 2023 não será do UFC. Muito menos do belator da PFL ou até uma disputa por cinturão no boxe. O maior pay-per-view de 2023 é composto por duas lutas de boxe. Uma entre um lutador de jiu-jitsu e um influencer, e outra entre um influencer e um lutador de boxe iniciante. E nem tô falando sobre o Fight Music Show, que nos brindará nesse sábado com a Celino Popó Freitas versus Júnior, o dublê do Vin Diesel. E sim sobre KSI versus Tommy Fury e Logan Paul versus Dillon Dennis, que rola no dia 14 de outubro em Manchester, na Inglaterra. Curiosamente, é uma semana antes de Islamahashev versus Charles Dubronx, em Abu Dhabi, e duas semanas antes de Tyson Fury versus Francis Ngannou, na Arábia Saudita. Ou seja, pro público americano, que precisa pagar à la carte por cada um desses eventos, será um mês dos mais caros, e provavelmente alguém vai perder nessa disputa. Do ponto de vista esportivo, é até covardia comparar o equilíbrio técnico de Charles versus Islam e Borrachinha versus Hansa Kibahev com a luta dos influencers e a disparidade de Tyson Fury versus Ngannou. Mas como sempre digo aqui no canal, esse não é exatamente o jogo da qualidade técnica, e sim o jogo da tensão. É claro que há uma convergência natural. Quem é melhor, quem vence mais, geralmente recebe bastante atenção. Só que isso tá muito longe de ser regra. Do contrário, Nate Diaz não converteria mais pro UFC do que o John Jones. Mas vamos lá. Quem achou que essa pecha, essa onda de cards recheados por celebridades, tava morta, se liga só no drama. O retorno do Mike Tyson, que é simplesmente um dos seres humanos mais famosos dos últimos 50, 60 anos, naquela luta com o Roy Jones Jr., deu uma plataforma monstruosa pro youtuber Jake Paul, que naquela noite nocauteou o ex-jogador de basquete Nate Robinson e roubou a cena. Paul, inclusive, fez uma carreira toda em cima disso. Ganhou muito dinheiro batendo lutadores de MMA aposentados. Beleza, isso a gente já sabe. Só que essa narrativa, essa empreitada, cansou. O interesse diminuiu e Paul, pra não deixar o Lance morrer, precisou se abrir a risco, ser mais ousado. Aceitou, então, uma luta contra o Tommy Fury, que é do mesmo porte, da mesma idade, e principalmente é um lutador de boxe profissional no início de carreira. A cereja do bolo é que o Tommy é uma celebridade na Inglaterra, não só por ser o irmão mais novo do Tyson Fury, campeão peso pesado, mas por ter participado de um reality show muito popular por lá. Mal comparando, mas trazendo pra nossa realidade, seria tipo o Paulo André, que era atleta olímpico do atletismo, foi pro Big Brother e embolsou 8,5 milhões de seguidores. Aí esse Tyson Fury, que era invicto em oito lutas de boxe, fez a lógica valer, e foi o primeiro a vencer o Jake Paul. Ficou mais popular do que nunca. Então esse pay-per-view do dia 14 de outubro traz o Tommy Fury contra o KSI, que é simplesmente o maior youtuber da Inglaterra, com mais de 10 bilhões de visualizações na plataforma. KSI é como se fosse o Whindersson Nunes por lá, e ainda por cima tá invicto, porque venceu as cinco lutas de boxe que fez contra outros streamers, celebridades. Sendo uma dessas vitórias sobre o Logan Paul, que faz a luta co-principal desse evento, exatamente pra puxar o público americano. Pessoal, o Logan Paul tem 27 milhões de seguidores só no Instagram, e é o irmão mais velho do Jake Paul, ou seja, mais um pra promover o card. O Logan, principalmente, é um dos maiores youtubers do mundo. O podcast dele, o Impulsive, na audiência, às vezes bate até o podcast do Joe Rogan. E o moleque faz tudo, ele é astro até do WWE, o maior evento de telecat dos Estados Unidos, que é febre. O seu adversário, na luta co-principal, é a pessoa menos conhecida nessa história toda, Dylan Dennis. Quem é o Dylan Dennis? Já falei aqui no canal. É a faixa preta de jiu-jitsu do Marcelinho Garcia, que num certo momento, há muitos anos, foi um dos melhores faixas marrons do mundo. É um craque da arte suave. Mas ficou mundialmente conhecido como o parça, o treinador de jiu-jitsu do Conor McGregor, naquela luta contra o Habib Nurmagomedov, que inclusive pulou a grade do octógono pra aplicar uma voadora nele. De lá pra cá, o Dennis assinou com o Bellator, mas só fez duas lutas em cinco anos. E acabou virando chacota nas redes sociais, porque não lutava e, ao mesmo tempo, dizia a torto e direito que era o melhor do mundo. O pico de toda essa rejeição foi quando ele assinou pra fazer uma luta de boxe com o próprio KSI, mas na semana se retirou porque estava mal preparado. Ou seja, basicamente aceitou a luta sem intenção de lutar, só pela promoção, pelas visualizações e inscritos. Só que esse Dylan, de novo, menos expressivo dos quatro em relação à notoriedade, acabou causando um merdelê de proporções bíblicas nos Estados Unidos. O que ele fez? Compartilhou o vasto e publicamente bem documentado passado amoroso e sexual da top model dinamarquesa Nina Aguidal, noiva do Logan Paul, seu adversário. Isso, meus amigos, acabou detonando um enorme debate público nos Estados Unidos sobre liberdade sexual, comparação entre homens e mulheres e até religião. Porque vários modelos famosos, atrizes pornô, estrelas do OnlyFans e até grupos feministas vieram em defesa da moça, tentando a todo custo cancelar o Dylan Dennis, por humilhação. E o que ele fez? Dobrou a aposta. Passou a compartilhar mais fotos, memes e montagens. Isso gerou um engajamento absurdo no Twitter. Tem post com mais de 10 milhões de visualizações. O Logan Paul, como era de se supor, pegou toda a pilha do mundo. Ficou irado. Resultado, a coletiva de imprensa ontem teve milhões e milhões de visualizações nas mais variadas redes sociais. KSI vs. Tommy Fury, que é uma luta imensa na Inglaterra, acabou passando completamente batido. Agora todo mundo só quer ver o Logan Paul e o Dylan Dennis saindo na mão. Aliás, o Dennis, com essa, dobrou o número de seguidores nas redes sociais e acabou dando uma volta por cima bizarra, que eu nunca vi. Acontece que o Logan Paul é uma figura bastante controversa. Lembrem-se, popularidade não é sinônimo de aceitação. Por exemplo, recentemente explodiu nos Estados Unidos um esquema de criptomoedas capitaneado por ele, que lesou milhares de fãs. Então o Dylan acabou indo, em semanas, de chacota total pra anti-herói, o vingador número um da molecadinha da internet que adora entretenimento e drama. E por que achei válido contar essa história toda pra vocês aqui no sexto round? Em primeiro lugar, porque é bem relevante o fato do maior evento de esporte de combate em 2023, que vai pulverizar a marca de um milhão de pacotes vendidos, e certamente vai deixar um dos melhores UFCs do ano, com Charles Dubronx versus Islamahashev comendo poeira, ser nada mais, nada menos do que uma luta de boxe agora liderada por um rapaz que é 0-0 no boxe, 2-0 no MMA, não é nem mais necessário o Anderson Silva, e 18-16 como faixa preta de jiu-jitsu. Em segundo lugar, porque a realidade precisa ser registrada aqui. Se você é lutador e em 2023 não produz, não cria, não idealiza conteúdo e, consequentemente, não tira, não extrai emoção do público, você vai ficar pra trás, senão já ficou. Claro, não precisa ir tão longe, isso aqui é um caso extremo. Mas que fique claro, no final das contas, você tá jogando o jogo da tensão. E se quer ser bem-sucedido nele, contar história é tão importante quanto o da soco. A má notícia que trago pra boa parte do meu público é essa. Na conjuntura atual da sociedade, quem gosta de refinamento técnico e respeito é exceção. E amanhã será ainda mais. Os números não mentem. Mas claro, são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. Sei que a maioria aqui não vai ter interesse algum por esse card das celebridades e pelo barraco todo. Mas o que você acha dessa conjuntura, de um card tão bom como Charles e Slam tá competindo pelo dólar americano com eles e provavelmente vai se dar mal? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. E se você é membro do canal, clica aqui do lado na última edição do Dois Anões e Um Queixo em que eu conto aquela história sobre concorrer com o ex-campeão do UFC numa noitada em Las Vegas. Ficou bem divertida. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.